Gostaria de chamar os próximos sabatinadores agora para o Walter Neves, pelo PPL, representando o João Goulart Filho, que não pôde vir. Eita, caiu água aqui? É ao vivo, beleza. Primeiro, Fernanda Gadini, professora adjunta do Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o grupo de pesquisas em síntese orgânica assimétrica, bacharela em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Química também pela UFSCar e doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Uma salva de palmas, por favor. Adriano Andricópolos, professor da Universidade de São Paulo e bolsista de produtividade em pesquisa 1A do CNPq. É coordenador de transferência de tecnologia e membro do comitê executivo do CEPID-FAPESP, que é o Centro de Pesquisa em Inovação em Biodiversidade e Fármaco Cibifar. É ex-presidente e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e único membro titular brasileiro da Divisão de Química e Saúde da IUPAC. Uma salva de palmas, por favor, para o Adriano. Sadal Mori, divulgador científico, atuou no programa lá da década de 90, professor, que eu não tinha nem nascido na TV Cultura. Atualmente, desenvolve projetos educacionais na empresa Sinapse. Uma salva de palmas, por favor, para o Sadal. Isis Diniz, especializada em marketing pela FGV e formada em jornalismo com pós-graduação em divulgação científica pela ECA USP. Autora do blog XX sobre Ciência e Meio Ambiente, participante da rede Science Blogs Brasil e do canal Além da Bio, que faz parte do YouTube Educação. Uma salva de palmas, por favor, para a Isis. Obrigado. Chamar o mediador dessa sabatina, Diego Irarreta, do HuffPost Brasil. Pronunciei certo? Pronto. Que bom. Quase ia dizer do Science Blogs Brasil também. Quase, quase. Uma salva de palmas para o Diego, por favor. Super importante para o evento que está acontecendo também, HuffPost Brasil. E agora chamar o meu querido professor, graças a Darwin não vou sabatiná-lo, Walter Neves, que é biólogo, arqueólogo, antropólogo evolutivo e professor titular do IBUSP, Instituto de Biociências. Foi responsável pelo estudo de Luzia, o famoso pai da Luzia, o esqueleto humano mais antigo encontrado no continente americano, e estará nesse domingo respondendo perguntas sobre ciência, tecnologia e educação. Por favor, Walter, uma salva de palmas. Obrigado. Tudo bom? Acho que uma primeira pergunta muito importante, Walter Neves. Eu sou portado. Claro. Eu sou portado. Você é um pesquisador renomado. Obrigado. Obrigado, não sabia disso. Não é que eu seja... Não sou um... Referência internacional. Para erros. Eu não sou um cientista... Eu posso não ser um bom cientista, mas eu sou um cientista popular. É verdade. E eu me orgulho profundamente de, num país como esse, ser um cientista popular. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E a primeira pergunta é, você decidiu se candidatar, está aqui representando o PPL, que é um partido nanico, certo? Um partido pequeno. Por que, justamente sendo um cientista popular, resolveu agora, ou pelo menos efetivamente, entrar na política eletiva, concorrer a um mandato? Bom, nos Estados Unidos, tem um grupo de cientistas, constituído só por prêmios nobéis, que não seria o caso aqui, chamado Concerned Scientists. E esse Concerned Scientists, eles têm uma influência muito grande no projeto de nação americano. E nós nunca tivemos isso. Claro que nós temos sociedades fantásticas, como o SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, as associações temáticas, que tentam, assim, desesperadamente fazer pressão sobre o tapetão. Mas, infelizmente, isso não tem tido muito sucesso. Então, nós criamos no Brasil, a partir de uma meia dúzia de cientistas lá da USP, um grupo chamado Cientistas Engajados. E esses cientistas engajados, hoje nós já somos mais de 120 cientistas no país que assinaram um manifesto dos cientistas engajados. E, diferentemente do Concerned Scientists, nós chegamos à conclusão seguinte, que se a gente não tiver gente lá no tapetão, seja no nível federal, seja no nível estadual, inclusive para absorver esse material precioso que as sociedades científicas elaboram e colocam à disposição da nação, que essas coisas não vão reverberar dentro do mundo político. Então, diferentemente do Concerned Scientists, que não se mete em política, o grupo decidiu colocar, apontar um candidato para deputado federal, que coube a besta que assumir, e a Mariana Moura para deputada estadual. Nós não representamos a comunidade científica, nós não representamos nenhuma comunidade universitária, nós representamos este grupo chamado Cientistas Engajados. E por que o PPL? Porque foi, além de ser um partido novo, idealista, não corrupto, irritantemente marxista, ou seja, não é um grupo de direita fascista, foi o único partido que abriu espaço para os cientistas engajados. e que tem o partido no seu programa de governo, que é muito parecido com o meu manifesto como deputado federal, como pré-candidato a deputado federal. Primeiro, é o único partido que tem lá claramente vamos colocar um cientista no Congresso, não conheço nenhum outro partido que tenha isso, e é um partido que tem esse plantel de 120 grandes cientistas do país, que vai servir mais um, vamos dizer assim, que poderá ser acionado todos os momentos que o partido precisar de algum auxílio técnico específico. E é importante dizer que você está representando aqui a candidatura de João Glarfilho, certo? O TPL, que tem realmente a pré-candidatura aposta. Tendo em vista o teto de gastos que limita investimentos, como financiar a ciência no Brasil, num eventual governo João Glarfilho? Isso eu concordo plenamente com o Capobianco que falou antes de mim. Primeiro, nós temos hoje 4% do PIB perdidos em tributos e não tributáveis. Então, se a gente desse uma atarrachada nessa questão dos subsídios, nós poderíamos certamente diminuir significativamente esses 4% de subsídios e que não vêm para os cofres públicos. Para você ter uma ideia, a gente subsidia nesse país até filé mignon. Até filé mignon tem isenção tributária. E não conheço ninguém na favela que coma filé mignon. A outra coisa é a taxação das grandes fortunas e das grandes heranças. Eu estava vendo esses dias uma estatística na Folha que se nós subíssemos o juro real pago pelas grandes fortunas e pelos grandes salários, se nós subíssemos de 6% para 9%, que não é nada, a gente conseguiria produzir 180 bilhões de reais por ano, que é o tamanho da dívida pública. Então, eu acho que, se nós diminuirmos os subsídios e, se nós taxarmos as grandes fortunas, isso é uma bandeira do partido, a gente consegue dinheiro para a ciência e tecnologia. Vamos abrir para os sabatinaadores e começar pela Isis. Não, posso. Desculpa. É que nós temos uma ordem aqui. Ah, desculpa. Ah, vocês já falaram. Desculpa. Já combinamos. Professor Walter, algo muito importante na vida de um cientista é o início. E eu trabalho com divulgação científica, mas, basicamente, na educação básica. E uma coisa que a Ju acabou comentando foi o nosso resultado do PISA de 2015, que o Brasil ficou em 65º lugar em ciências, pior que matemática, que ficou em 63º, de 70 países. Isso é assustador se a gente pensar que esses exames acontecem com pré-adolescentes, 14, 13 anos. Enfim, o desdobramento que isso vai dar em relação às ciências. E a gente sabe muito bem que um dos problemas que o Brasil sofre atualmente é a questão do ensino e, principalmente, a questão dos professores, porque existe uma carência não só em número, mas também em qualidade. E aí a minha pergunta é relativa ao seu programa nessa questão educacional. Como é que vocês pretendem alavancar um processo para tentar recuperar, no mínimo, alguma coisa que foram perdidas ao longo dos anos? Olha, eu não posso responder pelo programa de educação do partido. Tem especialistas lá que estão trabalhando sobre isso. o que eu posso dizer é que eu distingo bem entre educação científica e divulgação científica para o grande público. Eu nunca fiz educação científica. Eu jamais saberia escrever um livro didático em ciência, mas não tenho o meu talento. Mas, durante toda a minha vida, fiz muita divulgação científica. e o que acontece? Acontece que a esmagadora maioria dos meus colegas não desce do salto alto e não faz divulgação científica para o grande público. E é muito interessante porque, quando acontece uma crise financeira, porque se cortou tanto do ministério, 40% foi contingenciado do MCTI, porque querem abocanhar 10% do orçamento da FAPESP, a gente diz que temos que fazer um movimento social de apoio. Mas como você vai fazer um movimento social se você não perdeu um ATP do seu cérebro fazendo divulgação científica para o grande público? Então, o que eu posso dizer? Eu não posso te dizer sobre educação científica, porque isso tem que ser feito pela escola básica. e eu não tenho nenhuma experiência com isso. Mas eu acho que muito pode ser minorado se os cientistas brasileiros se engajassem mais em divulgação científica para o grande público. E no nosso programa, alguém deve perguntar isso, como é que a gente vai lidar com o aumento dos recursos para ciência e tecnologia, está claro para nós que pelo menos de 10 a 20% desses recursos federais, vão ser utilizados para divulgação científica e não simplesmente produção científica. No meu plano pessoal, como pré-candidato a deputado estadual, eu proponho, por exemplo, a criação de cinco grandes museus de história natural no país. São Paulo, com toda essa pungência econômica, tem mais de 70 museus principalmente de arte, alguns de nível internacional, e não tem um grande museu de história natural. Onde é que uma criança aqui em São Paulo vai para ver o esqueleto de um dinossauro? Professor, é aí justamente no ensino básico que surge o gosto por ir para o museu, porque não adianta ter um museu se também não tem visitante nesse museu. é, mas a minha experiência é que a demanda é muito grande. Existe uma demanda reprimida muito, eu não tenho dúvida que se você veja, por exemplo, o catavento cultural, que não é um museu de história natural, é um museu de ciência, eles mal dão conta da demanda. A demanda é imensa. Eu não quero falar disso também agora, mas isso também respinga na questão do criacionismo. Mas isso é uma coisa que eu vou colocar se alguém perguntar. Então a demanda é tremenda, é tremenda. Depois do efeito Luzia, meu telefone na USP tocava três, quatro vezes por dia com mães desesperadas porque os filhos queriam ir ao museu para ver o crânio de Luzia. E a minha resposta é que, infelizmente, o crânio não está exposto. Então a demanda é enorme. Vamos manter a ordem que vocês acertaram? E aí a gente falou que fala de criança, fala de mãe, eu queria falar um pouquinho da questão de gênero. Pesquisas apontam que o PIB brasileiro cresceria 3,3%, tem gente que fala até em 15%, se a gente colocasse mais mulheres no mercado de trabalho. O manifesto do PPL é muito em cima da industrialização do país, da tecnologia, mas eu tenho um exemplo, a Academia Brasileira de Ciências há no máximo 15% de mulheres lá. E como a gente pode resolver esse problema? Como o partido vê essa questão de gênero? Como incluir as mães, mulheres, tanto nessa questão da tecnologia, industrialização e também saindo da academia, indo para o mercado de trabalho ou vice-versa, continuando sua carreira científica? É, eu... Primeiro que eu queria fazer uma correção. Correção não, enfim, um adendo. Eu não acho que a questão de gênero se restringe a mulheres. Nós também não sabemos qual é a quantidade de homossexuais, nós não sabemos qual é a quantidade de transexuais que estão participando da ciência brasileira. Então, eu acho, inclusive, que, comparativamente, eu acho que as mulheres já estão no início de empoderamento que não está acontecendo com os outros gêneros. Mas eu acho o seguinte, eu acho que essa coisa de você ter cotas para mulheres, mesmo nos partidos políticos, eu acabei de sair da convenção do PPL, que está acontecendo lá na Câmara de Vereadores, e você veja que hoje os partidos têm que ter cerca de 30% de parlamentares ou de candidatos mulheres. Agora, eu acho também o seguinte, você não pode atropelar a excelência. Eu acho assim também, você não pode abrir mão da excelência para você resolver questões de gênero. Mas eu só fico triste quando se acha que questão de gênero é mulher. Eu acho que a questão de gênero é muito mais ampla do que isso. É, a diversidade em si. Eu digo isso porque várias pesquisas mostram que, após a maternidade, as mulheres são demitidas com dois anos de filho, e a gente sabe que se a gente não fizer essa inclusão, seja dos negros que às vezes não conseguem graças a um devido ao ensino... Eu formei 30 mestres e doutores, nenhum negro. Está bem. Isso me dá uma tristeza profunda. De repente, essa política ajuda todas essas pessoas a entrarem, que não são minoria, na verdade. Agora, eu sou contra cotas raciais, eu sou a favor de cotas sociais. mas, como antropólogo, eu sei bem que, numa população trihíbrida, é muito complicado você criar um limiar entre não negro e negro. E eu acho que, quando você passa para cotas sociais ou cotas econômicas, até porque os negros não são os únicos pobres no Brasil. Então, eu sou a favor de cotas sociais, mas eu não sou a favor de cotas raciais. Mas as universidades hoje, boa parte já adota ações afirmativas, esse recorte racial. Foi até um antropólogo lá na UNB, que, se não me engano, foi a primeira federal a adotar cotas, José Jorge, que fez o estudo dele e apontava que era necessário ter cotas por raça. Aí, sei que se respeita a autonomia das universidades, mas haveria uma eventual gestão João Vicente Goulart, alguma restrição nisso do Ministério do Estado? Não, não, acho que haveria restrição. Essa é uma oposição pessoal. Eu acho que... Você fala assim, porque quase todas as universidades hoje têm o quadro racial. Aí eu te devolvo a pergunta, me defina a raça. O que é raça? Existe, para quem defende, o conceito de raça social? Eu defendo. A raça social. Ainda nesse assunto, eu queria perguntar... Esse assunto já foi abordado nas outras sabatinas, mas eu queria perguntar sobre a licença maternidade. Se discute muito a licença maternidade, o impacto da licença maternidade na carreira, não só da pesquisadora, na carreira científica, mas na carreira da mulher. E se fala pouco sobre a licença paternidade, sobre igualar essas questões? Eu queria saber qual é a opinião do senhor em relação a isso e a opinião do partido. Olha, o partido é absolutamente favorável à licença maternidade feminina. Vai lutar pela licença paternidade, mas sabe também que isso vai ser um processo muito lento. Mas a opinião em relação a isso? Qual seria a proposta em si? Licença paternidade, licença maternidade, igualdade? Como seria a proposta em si? A proposta é que a licença maternidade feminina vá para um ano e que haja uma licença paternidade de, no mínimo, seis meses. E, nas universidades, como lidar com a questão das mulheres que têm as crianças? Porque, também, nos textos que nós publicamos no HuffPost Brasil, houve a consideração sobre a creche. Nem todas as mulheres também conseguem ter acesso a essa creche universitária. Qual é a avaliação do senhor? Olha, eu acho que o que nós temos que fazer aí é uma luta para você aumentar o número de creches nas universidades. Porque, seja como for, de um jeito ou de outro, nos demais países, também você tem mulheres cientistas que têm filhos, que têm famílias e continuam absolutamente na ativa na produção científica. Então, eu acho que o ideal seria que as universidades tivessem creches exatamente para as pesquisadoras que têm filhos pequenos poderem deixar isso em creches próximas a elas, que elas pudessem amamentar, por exemplo. E eu acho que, não acho que isso resolve o assunto, mas eu acho que isso minora bastante o problema. Está certo. Vamos continuar? Nenhuma nação no mundo conseguiu crescer e se desenvolver criando empregos sem fortes investimentos em ciência e tecnologia. Nós observamos nos últimos anos os piores momentos, talvez, quando a gente fala em recursos, recursos para pesquisa, para a bolsa, para os alunos, enfim, para uma série de coisas. A ciência brasileira, ela está na UTI. A gente está sofrendo com tudo isso. e eu encontrei um dado bastante interessante do IBGE e do TSE que indica que a proporção de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar agora em 2018 teve a primeira alta desde 2006. Isso é um dado bastante interessante e deve, obviamente, interessar todos os partidos e todos os candidatos, porque a gente está falando em quase 2 milhões de votos. Eu me lembro do tempo que eu era criança e os nossos pais, familiares, amigos, diziam, poxa, está ruim a coisa no Brasil, a crise está grande, mas o Brasil é o país do futuro. O futuro chegou e eu tenho que dizer para o meu filho hoje, poxa, a coisa está ruim, mas o Brasil é o país do futuro. Quer saber o plano de governo do seu partido, a sua ideia, quando o futuro vai chegar para o nosso país na área de ciência, tecnologia e educação? Olha, eu só posso responder, evidentemente. Veja, o partido tem uma coisa muito clara também, e eu também no meu manifesto está muito claro, que é o seguinte, nós temos hoje 13 milhões de pessoas passando fome no país e eu não posso ser insensível a isso. Então, assim, eu coloquei no meu programa vários projetos de lei que ao longo do tempo, ou de emenda parlamentar, que eu deveria apresentar se eu for eleito, e o primeiro deles é extinguir a miséria. Eu não consigo dormir sabendo que tem 13 milhões de pessoas passando fome. Realmente, não consigo. Então, assim, com referência a isso, não há dúvida de que a prioridade prioritária, número um, acho que de todo e qualquer partido que tenha a menor sensibilidade social é atacar a questão da miséria. Agora, como é que ciência e tecnologia entra nisso? Nós temos 13 milhões de pessoas hoje que não sabem se vai almoçar ou se vai jantar ou se não vai nem almoçar nem jantar. Talvez, se nós investirmos mais em ciência e tecnologia, principalmente na área de produção de alimentos, talvez a gente possa minorar isso para frente de uma maneira natural. Mas, agora, eu não tenho dúvida. Você precisa de programas sociais. O que não se pode é permitir que nem mesmo um cidadão passe fome neste país. E essa é a maior bandeira. E como é que você faz isso? Você faz isso promovendo uma redistribuição de renda no país. Como eu disse, se a gente aumentar em 3% o juro real das grandes fortunas, a gente gera por ano 180 bilhões de reais. Então, não há dúvidas. Isso só vai melhorar. Tem que ser atacado com urgência através de programas sociais, tipo Bolsa Família. E, no médio prazo, nós vamos ter que encarar o sistema financeiro, nós vamos ter que encarar as grandes fortunas para tentar minorar as diferenças sociais enormes que existem no país. No manifesto, você falou muito de ecossocialismo. Eu gostaria que você explicasse para a gente como vocês querem atingir o que seria esse ecossocialismo e até, por exemplo, com relação ao cadastro ambiental rural, a lei de 2012 do Código Florestal. Só que, até hoje, a gente vai adiando o cadastro que ajudaria famílias no interior que necessitam da agricultura de subsistência e que poderem até comercializar melhor. como que vocês veem essa questão agrária que tem a ver com ciência? Claro. Também, na minha proposta e na proposta do partido, porque essa é uma minuta, a gente coloca que, pelo menos, 10 milhões de famílias devem ser assentadas nos próximos cinco anos. Isso dá um pouco mais do que foi assentado pelo Lula e um pouco mais do que foi assentado pela Dilma. Mas não há dúvida que essa questão da miséria também passa por uma reforma agrária digna do nome no país. Mas, também, aí vem o eco socialismo, mas, também, essa reforma agrária não pode ser feita às custas da destruição de ecossistemas primários. O que seria esse eco socialismo? Nesse sentido, de você promover uma reforma agrária, assentar pelo menos 10 milhões de famílias no campo, sem, no entanto, isso impactar ambientalmente os ecossistemas onde essas pessoas vão ser assentadas. Ainda dentro da produção de alimentos que o senhor falou sobre desenvolvimento de tecnologia aqui no país e a recuperação das pessoas que são miseráveis, como ficariam os investimentos na Embrapa? Que é, graças a ela, que nós somos uma superpotência agrícola, porém, também a crise na Embrapa, filiais sendo fechadas, a fusão de unidades administrativas, um eventual governo, João Vicente Goulart, como ficaria a Embrapa? A Embrapa está absolutamente sucateada, o que é absolutamente lamentável. O problema é que os recursos da Embrapa vêm muito mais do Ministério da Agricultura do que do Ministério de Ciência e Tecnologia. E eu não sou a pessoa no partido que pode responder sobre a política do partido sobre a questão da agricultura. Mas tem que integrar, porque a agricultura também só vai para frente se tiver ciência e tecnologia. Mas aí a gente vai ter que achar gente para pressionar o Ministério da Agricultura, porque grande parte dos investimentos na Embrapa vem do Ministério da Agricultura. Agora, também tem uma outra coisa. A Embrapa, eu trabalhei muitos anos na Amazônia, que eu chamo de meu exílio amazônico, tem muita coisa que também é feita na Embrapa e que não é incorporada na produção. Então, também acho que nós temos que fazer um trabalho de resgate do que a Embrapa já gerou de tecnologias que estão lá guardadas e que ainda não foram apropriadas pelo mercado. Entendeu? O Capobianco falou um pouco disso, que é justamente como fazer essa ponte entre academia e setor produtivo. Bom, eu estou há 40 anos fazendo ciência e há 40 anos eu escuto essa pergunta. e todo mundo diz ah, porque nós temos que integrar a universidade com o mercado ou se você quiser com a empresa privada. Isso que está há 40 anos. Isso não vai funcionar nunca ou pelo menos não a curto prazo. Porque o que acontece? A maioria das empresas que estão aqui no Brasil tem suas sedes e os seus centros de desenvolvimento tecnológico nos seus países de origem. E as empresas brasileiras ainda são muito tímidas no sentido de adotar inovações que foram desenvolvidas, digamos, pelas universidades, pelos centros tecnológicos. Então, eu queria te dar uma resposta otimista sobre o assunto. Mas, olhando aí os últimos 40 anos, eu acho que essa é uma daquelas coisas, é um mantra que a gente repete à exaustão para ver se a gente se convence dele. Então, acho que esse é um problema que ainda não foi resolvido de nenhuma forma no Brasil. Mas não seria através da política, alguma política pública de organização, se a gente pensar, por exemplo, no setor de petróleo, onde já há lei que obrigue, por exemplo, a ANP e a Petrobras tenham um grande aporte de dinheiro em pesquisa. Então, outros setores, dependendo de como for a política de industrialização e quais são os setores que vão ser privilegiados, não teria também, não seria através, essa organização não seria através da política e de políticas públicas? Não, eu acho que é através de políticas públicas. Eu só acho que a gente pega esses grandes exemplos, Petrobras, Eletrobras, o problema é que isso não passa de meia dúzia de indústrias. O que é difícil é você transformar isso num ato cotidiano normal. E isso faz 40 anos que eu escuto e faz 40 anos que eu vejo não acontecer por causa disso. a maioria das indústrias no país são estrangeiras e tem os seus centros de desenvolvimento tecnológico nesses países de origem e a indústria nacional, como todo mundo sabe, está sucateada. Então, é mais barato copiar e, como a China há algumas décadas atrás, fazer produtos xing-ling, do que você pagar pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma conta de padeiro que a gente faz. É mais fácil importar, é mais barato importar, mas a gente não está levando em consideração diversas outras questões da economia. Se a gente investir em indústria nacional, a gente vai ter um tanto de outras... A nossa economia vai girar, o nosso PIB... Enfim, são diversas outras questões que estão aí e que não só aquela continha de quanto é que eu pago nisso e quanto é que isso vai me lucrar. Isso é uma conta maior do que só isso. É, mas o grande é que você fala assim, se nós estimularmos a indústria nacional, como é que nós vamos estimular a indústria nacional se nós não temos poupança interna para fazer isso? Então, é muito complicado. Mas desburocratizar é um primeiro passo também. Para que, enfim, as empresas... A gente fala em empresa, parece que são só os grandes, mas e o pequeno, o microempresário também? Ah, sim, a desburocratização é, inclusive, absolutamente necessária até para produzir ciência. Tá joia. Queria perguntar sobre a emenda constitucional 95, famosa PEC, do teto dos gastos públicos. Traduzindo, economiques, simplesmente congela os gastos do governo com várias áreas prioritárias, como educação, saúde, infraestrutura. Primeiro, é preciso que se diga que investimento em ciência e tecnologia é realmente investimento, não é gasto. Então, só que nossos governantes não entendem isso, evidentemente, como a gente observa. Qual o plano do governo para acabar com essa distorção? E uma outra questão curiosa, que eu gostaria de saber a sua opinião, se no governo eventual do seu partido seria recriado o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou como quiser, desvinculado do Ministério de Comunicações? Bom, vou começar pela primeira. Isso é uma coisa que os cientistas engajados, que é o grupo que assessora o partido, especificamente em ciência e tecnologia, isso é inegociável. Temos que terminar em inovação. Ou seja, nós estamos órfãos, na verdade, em termos de ter o Ministério de Ciência e Tecnologia, tanto é que eu me recuso a falar MCTI, como é que é? C. Eu sempre falo MCTI, é a minha maneira de protestar. Então, isso não há dúvida que é uma bandeira que o partido adotou por influência desse grupo de, por falta de uma palavra melhor, de consultores que são cientistas engajados. Desculpe, eu não lembrei da primeira pergunta que você fez. A da PEC. Olha, aí há divergências. Ainda não há, eu digo, divergências entre partido e cientistas engajados. O partido é absolutamente contrário à PEC e acha que ela deve ser revogada. Particularmente, eu sou a favor da PEC e a favor de um remanejamento dentro da PEC usando essas estratégias que eu já mencionei. mas não há um consenso ainda no programa do partido com referência a isso. Vamos ver se quem ganha é o partido ou quem ganha são os cientistas engajados. Qual é a motivação dos cientistas engajados, a sua em particular, para defender o teto de gastos? É responsabilidade fiscal? Responsabilidade fiscal. E isso impactando também nos investimentos que trariam para o país de estrangeiros? Sim. Está certo. Vamos prosseguir? Tá. Eu queria agora falar um pouco... Mas quando vocês vão falar de ciência? Então, vamos lá. Eu queria agora falar um pouco sobre a carreira do cientista no Brasil. Eu queria saber o que o senhor acha, o que o seu partido pensa sobre isso. E a nossa preocupação é em relação a como é que a gente atrai, como é que a gente torna a carreira do cientista uma carreira atrativa. Vamos a alguns dados para quem não sabe. Hoje, um bolsista de mestrado, CNPq, CAPES, ganha R$ 1.500. Um bolsista de doutorado, isso dá R$ 400. Um bolsista de doutorado, R$ 2.200, R$ 600. Então, as bolsas não são reajustadas já há muito tempo. Se a gente pensar em relação à contribuição previdenciária, um jovem cientista que optar por fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai custar a fazer sua contribuição. e isso vai, obviamente, isso não é a nossa realidade, acarretar. Você vai ter que trabalhar muitos e muitos anos para conseguir depois. Isso, dependendo de qual for a sua escolha depois do mercado de trabalho, isso vai ser extremamente prejudicial. Então, existem várias coisas que fazem com que essa carreira, competitivamente no mercado, perca fortemente. Então, o que o senhor pensa sobre essa formatação da carreira de cientista no Brasil? Olha, primeiro, eu quero dizer que eu tenho 60 anos, dos quais eu trabalhei 47. Então, eu falo isso com muita propriedade. Bom, eu acho que isso vai depender, sem dúvida, da pressão social. Eu acho que os bolsistas brasileiros têm que fazer maior pressão sobre o legislativo para resolver essas questões. Agora, eu acho, por exemplo, que você fazer a correção da inflação dos cinco últimos anos, não fazer isso é quase pornográfico. Então, eu acho que essa tem que ser uma primeira bandeira. Agora, no geral, quando você examina o que ocorre em outros países, é muito parecido com o que se passa aqui. o indivíduo passa, de fato, a ter um vínculo empregatício, ou quando ele é contratado em uma universidade como professor, ou quando ele é contratado como pesquisador em um instituto de pesquisa. Então, eu acho que essa é uma causa muito complicada de defender. Mas eu acho que a atualização dos valores das bolsas é fundamental. O que também vai ser muito diferente. eu li há dois dias um pequeno vídeo do diretor da Capes, todo contente, dizendo que na LDO, não é? que a LDO havia aprovado todos os recursos que a Capes havia pedido. A gente vai, mas como é que pode ser isso se eu estou lá dentro de um departamento e sei que a Capes fez imensos cortes nos últimos anos? Então, ontem, eu entrei com um colega lá nas estatísticas de gastos, dos valores de gastos da Capes, e ela foi, o ano passado, por volta de três bilhões de reais. E continua a mesma coisa. Isso corresponde, mais ou menos, ao que ela teve em 2002, 2013. Então, eu não entendi essa felicidade do diretor da Capes, contente, porque tinha aprovado tudo o que havia sido pedido. É impossível, com um orçamento igual ao que você tinha em 2011, 2012, por exemplo, fazer um reajuste, além de você cortar o número de bolsas, é impossível você propor algum tipo de aumento para as bolsas já existentes. Ainda em relação a essa formatação e até a questão da profissionalização da carreira do cientista, quando a gente compara a carreira do cientista com, enfim, quadros fora do país, Estados Unidos, Europa, Alemanha, por exemplo, algumas experiências desse tipo, o grande atrativo é que todas essas pessoas, todos esses jovens cientistas, terão inserção no mercado de trabalho. Isso não é verdade. Só na minha área, nos Estados Unidos, na área da antropologia, nós temos 500 doutores formados sem emprego. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que, mesmo nesses países, quem consegue os empregos acadêmicos é uma elite. Então, pensando nisso, qual seria uma estratégia para a gente absorver realmente para que isso torne atrativo? E também, ainda voltando um pouquinho, o senhor, então, seria contra a profissionalização da carreira científica? Por exemplo, as propostas da professora Suzana Herculano sobre profissionalizar, regulamentar a carreira desde o mestrado, doutorado? Ah, sim. Não. Eu acho que o período que o fulano é bolsista tem que ser bolsista mesmo. Não tem jeito. Agora, eu acho que ele tem que ganhar uma bolsa... Sem direito à contribuição previdenciária. Sem direito à contribuição previdenciária. Eu acho que isso começa quando você consegue o seu primeiro emprego, de fato. Agora, a gente tem dito assim, o Brasil... Eu me lembro que há uns... Quando eu estava no PADCT em Brasília, se dizia assim, não, a meta para o Brasil é a gente formar 10 mil doutores por ano. Agora, a gente está formando quase 20 mil. E o mercado de trabalho não está absorvendo. Até porque a gente contava naquela época que as universidades particulares que elas, primeiro, contratassem um grande número de professores titulados. De fato, está lá na lei do MEC que elas têm que ter, no mínimo, 30% dos professores com pós-graduação, mas não diz quanto que é de mestrado e quanto que é de doutorado. Então, elas só contratam mestres. E, se você aparece lá com o título de doutor, você é discriminado. E a gente contava também que se começasse nas particulares o exercício da pesquisa científica. E essas duas coisas não aconteceram. Então, eu prevejo chuvas e trovoadas para esses doutores que vão ser formados nos próximos anos. Você teve aquela em prol dos pós-graduandos, dos pesquisadores que querem alguma perspectiva? Não. Eu acho que, primeiro, ao invés de criar novas universidades federais e deixá-las, a Deus dará, sem dúvida, voltar a investir nas federais que já existem, sobretudo nas mais novas. Por essa questão de eu estar pré-candidato a deputado, eu tenho girado em torno de várias universidades e eu tive recentemente, eu tive alguns meses, atrás, na Univesp de Diadema e eu tive agora, semana passada, na Universidade Federal do ABC em Santo André. E você percebe que elas estão funcionando de forma absolutamente precária. Os professores estão fazendo das tripas coração para dar aos alunos dessas universidades uma formação a melhor possível, mas as condições são precaríssimas. Então, eu acho que o que nós temos que fazer agora, e eu acho que foi importantíssimo ter sido criado esse novo, esse hall de novas universidades. Eu vou dar um exemplo que é o mais próximo a mim. Eu me criei em São Bernardo do Campo e estudei na USP. Eu disse, gente, mas não é possível, quer dizer, com a pungência econômica que tem o ABC, não tem uma universidade no ABC. Isso é um absurdo. agora nós temos uma universidade no ABC. Então, eu acho que foi importante a criação dessas instituições, mas não criá-las ou criar, digamos, essas que já foram criadas. Isso é muito parecido com o que a USP fez lá com a USP Leste. Entendeu? Se criou a USP Leste e hoje ela está lá, a Deus dará. Os professores não têm sequer laboratórios para trabalhar. Com problemas com relação à violência, problemas ambientais. E, retornando um pouquinho à questão da indústria, porque o programa do partido é muito em cima da industrialização brasileira, de repente, tenho duas perguntas aí, não daria para essa nova indústria, essas novas... E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também é com relação ao aquecimento global. Então, assim, o partido vai focar na industrialização. Como fazer essa forte industrialização, adaptando e mitigando ao aquecimento global, vendo que, no Brasil, um dos grandes problemas das indústrias brasileiras com relação à emissão é o transporte, que é rodoviário. Então, são duas questões. Se essa indústria poderia pegar esses talentos e mitigar. O partido é majoritariamente nacional desenvolvimentista. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. isso foi... É difícil, hein, professor? Isso foi tentado pelo Geisel, isso foi tentado pela Dilma e deu no que deu. Então, eu acho que, com os níveis de poupança interna que nós temos, apostar no nacional desenvolvimentismo é dar um tiro no pé. Então, nisso, eu discordo totalmente do partido. Temos que trabalhar no sentido de fortalecer a indústria nacional? Claro que temos. Temos que estimular a indústria nacional a ter os seus setores de pesquisa e desenvolvimento? Ótimo. Mas eu acho que isso não é tão simples. Eu acho que, da forma como está no programa, o nacional desenvolvimentismo do país é quase que sair do pântano puxando pelos próprios cabelos. Então, eu acho que precisa qualificar melhor esse nacional desenvolvimentismo. E como ficaria a questão do ambiente, da preocupação com o aquecimento global? Eu acho que a questão do... Exceto o Trump, eu acho que as pessoas todas estão mais ou menos convictas de que nós temos que gerar tecnologias que não sejam baseadas em hidrocarbonetos. Acho que isso me parece passível e isso é claro também para o partido. Mas olha que coisa interessante. Ontem, antes de ontem, me chegou, quem me mandou isso, inclusive, foi aquele jornalista de ciência do Estadão, o Hérton Escobar. Vai estar aqui daqui a pouco fazendo outras... Eu queria tanto ser sabatinado por ele. o Hérton me mandou uma notícia que ninguém está me questionando sobre divulgação científica e é o que eu mais gosto de falar. O Hérton me mandou uma notícia que eu achei fantástica. Não houve nenhuma comunicação entre nós, mas se criou um grupo de cientistas nos Estados Unidos idêntico ao nosso aqui, porque chegaram à conclusão que o país está caminhando a passos largos por uma posição anticientífica, que o Congresso tem tomado deliberações, por exemplo, a questão do Acordo de Paris, a saída do Acordo de Paris, e que a única forma de, não sei se reverter, mas de minorizar isso, minorar isso, é você ter cientistas no Congresso e nos parlamentos locais. Então, vários cientistas estão, assim como eu, estão, só que lá são vários, estão se candidatando nas primárias americanas para ver se conseguem espaço no parlamento, justamente para se contrapor a essa onda de anticientificismo cientificismo do Trump. E aí, uma pergunta bem simples, como dialogar com o Congresso de divulgação científica? Então, como você vai conversar isso lá dentro? Olha, eu acho que vai ser um dos maiores desafios que eu já tive para fazer divulgação científica. Como eu digo no meu manifesto, eu olho para aquele Congresso e acho que ali poucos já leram um livro na sua vida, exceto a Bíblia, quando muito. Então, eu espero poder contar com essa minha experiência de 40 anos de divulgar a ciência para os públicos mais distintos, que vocês podem imaginar, desde o cantor Sting até os meus operários chechenos islâmicos radicais na Jordânia, usar essa experiência para ver se eu posso, se eu consigo fazer um pouco de proselitismo científico. vivemos uma época de pseudociência onde várias pessoas acreditam que a Terra é plana. Como você vai falar? Não, não é. Eu acho que usando esse cabedal que eu tenho de falar de ciência para públicos muito leigos e para públicos muito distintos. Em relação a essa divulgação, que foi grande parte também do meu trabalho, foi desenvolvido na televisão, TV Cultura de São Paulo, que está realmente sofrendo muito por conta da falta de verba. A televisão era um meio de grande divulgação. Hoje, sem dúvida alguma, é o YouTube. Como você vê, então, essa sua divulgação nessa mídia aberta? não tenho nenhuma experiência com divulgação científica por mídia eletrônica. Tem um bocado de gente aqui que tem. Pois é. Felizmente, tem um bocado de gente aqui que tem. Excelentes. Eu ainda faço a minha divulgação científica por artigos, por livros, por palestras, por conversas e por exposições museográficas. infelizmente, eu não tenho talento nenhum para o mundo virtual. A única divulgação científica que eu fiz virtual foi o Museu Virtual da Evolução Humana, que está lá no site do IB da USP. A questão da divulgação por escrito, aí vem aquela barreira, porque pouca gente lê. Então, surge essa abertura grande, essa possibilidade de trocas de informação que o YouTube propicia. realmente seria legal dar uma olhada no trabalho dessa meninada. Não, eu conheço o trabalho dessa meninada e espero contar com eles se eu conseguir uma vaga lá no Tapetão. Vai ser fácil. Mas e os museus ajudariam nisso também, ainda mais com programação gratuita para a comunidade. nós temos que instalar vários museus de história natural do país. O criacionismo está, não é nem mais batendo na porta, eles estão com o pé na porta. Qual é a minha posição sobre isso? Não sei se eu tenho tempo para falar. Tem, tem um pouquinho. Eu tenho uma posição muito tranquila sobre isso. Eu acho que optar por criacionismo e por, ou por, evolucionismo, eu acho que isso é uma decisão de foro íntimo que a gente não pode se meter. Mas, assim como o fulano é muito bem educado lá na sua igreja sobre o criacionismo, eu acho que ele tem que fazer essa decisão de maneira informada. Então, o que compete ao Estado? O que compete à universidade? O que compete ao divulgador científico? É colocar à disposição da população aquilo que a ciência tem para dizer sobre o assunto. Uma vez visto isso e visto lá a informação religiosa, a definição se o cara vai ser se o cara vai ser criacionista, evolucionista, é de foro íntimo. O problema é que o Estado não está fazendo a sua parte. Nós não estamos facilitando o acesso da população em geral aos conhecimentos que nós temos para defender uma visão evolucionista da vida. E, para mim, que trabalho com evolução humana, que é onde agir hipocampia, menos ainda. Eu, durante 30 anos na Universidade de São Paulo, tentei implantar um hall da evolução humana. Nunca consegui, por falta de interesse da universidade. Aí, depois, com muito trabalho, nós conseguimos instalar essa exposição lá no Catavento Cultural, e que eu tive agora a boa notícia que vai ser também uma exposição itinerária pelo metrô. Mas, então, o Estado e a universidade brasileira não estão fazendo absolutamente nada para facilitar o acesso do cidadão comum à versão científica. A gente estava até discutindo, antes de entrar aqui, que todo mundo nasce cientista. Na verdade, o interesse pela ciência é da criança. E muitos outros países conseguiram, no turismo científico, inclusive, se reguer um pouco com a África do Sul. Se você vai lá para o berço da humanidade da África do Sul, é maravilhoso aquilo. E a gente perde essa oportunidade nos nossos parques de falar da biodiversidade. Há alguma proposta nesse sentido? Então, de fazer um turismo científico nos parques brasileiros? Quantos parques maravilhosos temos aqui? Quantos sítios arqueológicos de conhecimento mundial maravilhoso? O que deveria ser, de repente? Olha, isso... Perdão, mas acho que não posso responder isso. Você tem que perguntar ao Ibama. Mas, por exemplo, em Lagoa Santa, por causa do interesse que a Luzia despertou, eu ajudei a criar o parque natural do Sumidouro. E, dentro, teria o parque dos primeiros americanos. Nunca consegui estabelecer. Porque a política local não está à altura do patrimônio que ela tem. não está à altura. vamos encaminhar para o final da sua apresentação. Qual é a sua última mensagem, um pouquinho mais otimista, sobre o futuro da ciência no Brasil? Olha, eu acho que a ciência só tem futuro no Brasil se a gente azeitar a máquina, se a gente conseguir mais recursos para a ciência. É condição necessária? Mas não é condição necessária e suficiente. Mas é condição... A comunidade científica tem que fazer a sua parte também. Mas é uma condição necessária. A proposta do meu partido é muito simples. Eu acho até que já falei. A partir de 2019, quer dizer, que o orçamento de 2019 vai ser votado agora. Então, a partir de 2020, a gente ir aumentando progressivamente 0,5% do PIB para gastos em ciência e tecnologia. Essa é a posição do partido. 0,5% do PIB por ano até estabelecer lá para 2023, 2024 em 3,5% do PIB, que é mais ou menos o que a Coreia do Sul faz, e constitucionalizar esse valor e que ele seja absolutamente infenso a qualquer tipo de contingenciamento. Então, em termos financeiros, é essa a nossa proposta. Está certo. Agradeço a participação do professor Walter Neves, que é pré-candidato a deputado federal pelo PPL. Está representando aqui João Vicente Goulart, que é pré-candidato à presidência. E agradeço também aos sabatinadores. À tarde, nós continuamos com a série de sabatinas. Vai ter representantes do Partido Novo, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, representante do PT, e representante do MDB também, e do PSOL. Então, continue acompanhando pelo Science Vlogs Brasil pelo YouTube e páginas do Facebook do Disperscience e HuffPost Brasil. Você acompanha os bastidores com entrevistas exclusivas. Até já. O que é isso? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.